Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar algo bastante interessante, que é o sistema de recompensa que nós temos no cérebro, o sistema de recompensa relacionado com a dopamina. E como que isso funciona, como isso tem a ver com o prazer e com a satisfação. Olha a cara da Edilene quando viu isso. Falei que você ia gostar, falei que você não ia perder o seu beat tênis à toa. Então, nós estamos numa transmissão ao vivo com os alunos e participantes dos dois últimos cursos que viraram imersão presenciais, que é o plenitude que aconteceu em agosto, setembro e o fluidez que aconteceu em novembro e dezembro presencial. Então, do plenitude são 100 dias pós e do fluidez são 30 dias pós. Por que eu estou fazendo isso? Eu gosto de que aquilo que eu ofereço tenha uma função, tenha uma praticidade, uma aplicação, uma aplicabilidade da vida das pessoas. E para isso que eu estou fazendo essa transmissão ao vivo também no Instagram, agora no começo da reunião. Então, eu estou pegando um pouquinho da reunião que eu estou fazendo com essas pessoas tão queridas. Eu tenho gente aqui do Brasil inteiro participando comigo e tenho vocês aqui no Instagram. Então, eu vou tirar os comentários por enquanto para não atrapalhar aqui, desativar o comentário, depois a gente abre. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar do sistema de recompensa que existe no nosso cérebro. E por que eu vou falar isso? Porque eu trouxe o conceito de saúde plena, um evento do plenitude. É onde eu trabalhei cinco variáveis de saúde plena. Vamos recapitular. Eu trabalhei alimentação, eu trabalhei atividade física, eu trabalhei a parte emocional, eu trabalhei os complementos, os suplementos, vitaminas e tudo mais. E que mais? E trabalhei hábitos. Então, a chave da saúde plena está relacionada com esses cinco elementos. E naquela época, eu trouxe para vocês alguns desafios de mudanças. Mudanças no padrão alimentar, mudança nas atividades físicas, mudanças nos hábitos. Fiz várias sugestões de hábitos, como eu tenho feito para muitas pacientes. E o que escuto? Ontem mesmo tinha uma revisão de dois meses de uma paciente que eu atendi que mora nos Estados Unidos. E ela falou, olha, eu não consegui fazer o que você me propôs. Então, eu não vou fazer a consulta. E eu argumentei, pelo fato de você não ter conseguido, é que você precisa fazer a consulta. Porque justamente aí não é fácil. E por que ela não fez? Porque vocês que participaram comigo no plenitude, não implementaram alguns hábitos que a mente sabe que são saudáveis. Por causa da dopamina. A culpa é da dopamina. Então, como é que funciona isso? O nosso cérebro, ele funciona baseado no sistema de um sistema de recompensa. Tudo. Eu disse, tudo que a gente faz é porque existe uma recompensa. E essa recompensa, ela é, ela acontece a nível do sistema nervoso com a liberação da dopamina. Então, quando eu faço algo, eu faço algo, esse algo me dá prazer, me dá satisfação, me dá realização, eu libero dopamina. Como que acontece isso? Na filogênese, na evolução do ser humano, do homem, dos animais também, os animais liberam dopamina. Então, vejam. Imagina um ser humano primitivo ou um animal, que ele, ele tá, começa a sentir fome. É uma sensação desagradável. Fome, fraqueza, tremor, sensação de perder o controle, vai morrer. E aí, o que ele precisa comer? Então, pra ele levantar, pra você levantar da cadeira e você buscar uma comida, precisa, já tem que ter a dopamina. A dopamina, ela é liberada em três situações. Quando é o estímulo ou quando a recompensa, ela é intensa, ela é rápida e ela tem pequeno esforço. Então, se você tiver que preparar e comprar comida no mercado, vir pra casa, escolher, botar pra cozinhar, fazer, tudo mais, preparar, vai o molho, isso vai demorar uma hora e meia, ou você pega um congelado e põe no forno pra esquentar em cinco minutos, sendo que o resultado vai ser o mesmo, o que que a sua mente faz? Eu vou ficar com aquilo que me dá menos esforço. Porque a recompensa de dopamina, ela é mais breve, ela é rápida, ela acontece em cinco minutos. Por que que eu vou fazer algo que vai demorar uma hora e meia pra eu ter a mesma recompensa? Então, essa conta, nós fazemos no nosso cérebro o tempo todo. Por exemplo, você tem um trabalho, em que você trabalha oito horas por dia e você ganha mil reais. Aí aparece um outro trabalho, que você trabalha seis horas por dia e você ganha três mil reais. Eu pergunto, o que que você vai fazer? Não precisa nem ser muito inteligente, né? Né, Elias? Você vai, naturalmente, escolher aquilo que te dá menos esforço, com um resultado melhor, pra que você tenha, recontece. Isso se chama liberação de dopamina. Então, voltando pro homem primitivo, ele tinha que encontrar alimento. E quando ele comia algo que fazia bem, libera dopamina, a dopamina fala assim, hello, isso é bom, você deve repetir. Então, ele comeu uma maçã. Ninguém sabia o que era a maçã. Ninguém sabia se era veneno, se era doce, salgado, se ia matar. Ele comeu a maçã e ficou gostoso. Liberou dopamina, a dopamina falou, hello, isso é gostoso. Você tem que fazer mais. Aí ele comeu a segunda maçã, a terceira maçã. No outro dia, ele voltou pra comer maçã. Entendeu? Então, assim você cria hábitos, porque a dopamina traz essa informação. Isso é bom. E você precisa fazer mais. Vocês já estão sacando, eu sei que vocês são inteligentes, que o mecanismo da dopamina está na base, por trás dos vícios. Todos os vícios. Todos os vícios liberam dopamina. E aí o seu cérebro fica com essa sensação de recompensa. E essa recompensa é tão boa e tão gostosa que você vai querer cada vez mais. Então, qual que é a função da dopamina? Essa recompensa existe pra que você levante do lugar que você está e vá atrás de algo que é importante pra sua subsistência, pra sua vida. não é simplesmente um prazer. Então, pensando no homem primitivo, ele estava lá na caverna, aí ele chegava uma hora e estava com fome. Então, ele lembrava. Hum, eu comi a maçã. Eu vou lá. Aí ele ia procurar a maçã. Só que um dia a maçã acabou. E aí ele teve que procurar outras coisas. Então, o que faz a pessoa procurar é a recompensa que vem por experimentar uma ação ou algo que ela faz de imediato. Lembrando que a recompensa da dopamina, quanto menos esforço, melhor. Isso é neurociência. E entre dois estímulos, vamos lá, agora, então você tem duas escolhas. Você tem o prato de macarrão, que você vai comprar no mercado, demorar uma hora e meia pra fazer. Picar o tomate, tatatá, fazer, esquentar, esquentar água, cozinhar, fazer o molho. Então, o macarrão pronto, que você põe ali já em cinco minutos ou menos. Ou uma barra de chocolate, que não precisa nem cinco minutos. E que vai te dar níveis de liberação de dopamina muito maiores. Então, a aritmética do seu cérebro, ela é automática, ela é instantânea. Você olha pra aquela barra entre os três, barra de chocolate, é só abrir. Menos de cinco minutos. E vem junto com o próprio chocolate, que ele faz uma liberação de dopamina no cérebro, porque ele dá uma sensação de recompensa maior do que o macarrão. Você tá rindo, né, Edilene? Tô vendo que você tá rindo. Você já... Tô vendo já. Tem um monte de gente rindo aqui, tá me assistindo aí no Zoom. Tem que usar a favor. Agora, então, qual que é a função da dopamina? É te manter vivo. É fazer com que você encontre recompensa naquilo que te faz continuar vivo, tá? Bom, então, essa busca por essa recompensa, nós buscamos de manhã, de tarde, de noite. Gente, o que acontece é que hoje existe uma disponibilidade de elementos que favorecem essa base da dopamina, que é a lei do mínimo esforço, que é você com o mínimo esforço e ter um ótimo resultado, né? Então, vocês entenderam também como a gente vai estabelecendo hábitos que não são necessariamente saudáveis. Ok? Então, um dia você comeu o chocolate, outro dia você comeu o macarrão pronto. Um dia por semana você vai fazer o macarrão na forma que você vai comprar lá no mercado, vai fazer o molho, vai cozinhar, vai demorar uma hora e meia pra fazer, pra botar o tempero e tudo mais. Então, esse processo, esse processo de você fazer, se você for fazer algo que custe um pouco mais, ela precisa de uma recompensa um pouco maior. E eu vou explicar um pouco isso como é que acontece. A nível de laboratório, se for feito experimento, onde colocava ratinhos pra fazer, quando ele pisava numa alavanquinha, um determinado número de vezes, ele tinha uma recompensa. Então, se ele pisava aqui cinco vezes nessa alavanquinha, ele recebia uma raçãozinha. Agora, se ele pisasse sete vezes numa outra alavanca, ele tinha uma outra recompensa, muito mais gostosa, muito mais apetitosa. O que vocês acham que os ratinhos começaram a fazer? Foram pra mais difícil, porque a recompensa era muito maior. Então, nós falamos, eu tenho falado pra vocês, em hábitos saudáveis, mudança de hábitos, de você ter uma vida mais saudável. O que acontece é que nós temos uma dezena, dezenas de vícios que me dão resultados rápidos, tão intensos, prazerosos, com o mínimo de esforço, liberam a mesma dopamina que hábitos que são mais trabalhosos. Então, no final, eu vou te falar como que você pode inverter essa chave. E depois a gente vai fazer, o pessoal que está comigo no Zoom, o compartilhar das dificuldades e das vitórias que vocês tiveram, tá? Então, a mudança de hábito, ela exige uma determinação. Porque a dopamina, ela entra, ela cria crenças. Por exemplo, que no homem primitivo, comer maçã é bom, é saudável, é interessante. Então, criou uma crença. E aí, ele vê um abacate, tem que quebrar a casca, vê uma jaca, nossa, vou ter que quebrar, é trabalhoso, vai na maçã mesmo, já está pronto. Então, a gente começa a ter uma vida, essencialmente, assentada em cima de recompensas de prazer. Isso é muito antigo. Existiu um Deus na Grécia, um Deus Edom, e depois, que era o Deus do prazer, e que se fundou uma escola, um movimento, chamado Edonismo, que é muito antigo, vem ao século V a.C., onde dentro do Edonismo se cultuava o prazer e só se fazia o que era gostoso. Criança só faz o que é gostoso. Criança quer comer a comida que libera mais dopamina. Hoje de manhã eu tive essa questão aqui com a Alice, ela queria algo que é delicioso, e eu falei, tá bom, mas antes você vai comer o mingau. Não, não quero o mingau, então você não vai ganhar a outra coisa. Você pode até pensar, mas isso é escâmbio, isso é troca. Sim, mas o que é? É você pagar um preço pra você ter uma recompensa. E você vai assim, ok, então você vai aprendendo, eu tô tentando pra ela aqui na vida, você não vai direto, só com aquilo que é recompensa, fácil, você vai ter que pagar um preço. Então, como quebrar esse ciclo? Começando a entender. Primeiro de tudo, muitos de vocês prestaram vestibular, tá certo? Eu pensei vestibular. E quando eu escolhi medicina, eu sabia que ia ser difícil. Eu pensei, por exemplo, a Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de São Paulo tinha seis mil candidatos e tinha cem vagas. Cara, você está entre os cem primeiros de seis mil, que é uma pequena amostra, seis mil, se você pensar em cem mil, duzentos mil, então você tem que estar entre os primeiros. aí você começa no terceiro colegial, aí você está estudando um dia, dois dias, de repente, toca um programa de TV gostoso ali, que você gosta. Ah, você deixa. Você vai... Você olha para a TV ou você vai estudar? Aritmética básica, recompensa fácil, imediata, com mínimo esforço, TV. Aí você começa a estudar, tem pessoa que tem videogame, eu nunca tive videogame, aliás, eu nunca gostei muito assim, mas tem videogame, olha para o videogame, olha, chega uma hora, pô, videogame, você está ali na mão, você tem uma recompensa imediata. Libera dopamina no seu cérebro, mínimo esforço, rápido, intenso, imediato. Nossa, vou estudar para entrar, aí você começa a pensar, nem sei se eu vou conseguir, na verdade é muito difícil, são só cem vagas, não sei o quê. Aí você começa a criar mentalidades, crenças, para você abrir mão de algo que é importante, para ficar com uma recompensa imediata. Muitas coisas na vida nos dão recompensas imediatas. Se vocês procurarem no meu canal do YouTube, vai ter, eu acho que um vídeo que eu gravei sobre o caminho mais fácil e o caminho difícil. e lá nesse vídeo eu falo que o caminho mais fácil sempre te leva para mais longe de você. É o caminho difícil que te leva para mais perto de você. Mas, quem vai escolher o caminho difícil em sã consciência? Somente quem sabe disso o que está no fim do caminho difícil. E para onde ele vai te levar? Então, são escolhas. as escolhas que você faz elas determinam a vida que você tem. Você escolhe a hora que você acorda, a hora que você dorme, que roupa que você põe, o que você vai comer, você acorda se você vai fazer atividade física, se você volta a dormir de novo, vira para o outro lado. Você escolhe baseado na dopamina. E aí, entra o raciocínio automático daquilo que é fácil. E quando você se deixa levar pelo que é fácil, daqui a pouco você está preguiçoso, dormindo. Porque para você sair da cama para fazer algo, precisa de dopamina. um detalhe que eu não falei para vocês é que a dopamina ela é liberada também em coisas entre aspas desagradáveis. Desde que você conclua aquela atividade. Por exemplo, alguém aqui gosta de limpar banheiro? Levanta a mão. Nossa, ninguém gosta, que coisa, Puxa vida. Mas todos limpam o banheiro? Sim. Alguém gosta de varrer, de limpar a casa? Não. Alguém gosta de acordar às cinco horas da manhã para sair para trabalhar um trabalho pesado? Não. Nós fazemos pela recompensa. Quando eu decidi fazer medicina, eu tinha 16 anos. E aí, meu pai pôs a mão no meu ombro, eu me lembro muito bem disso, ele falou assim, muito boa escolha você fez. Então, você faz o seguinte, você estuda bastante para você entrar em uma faculdade pública, porque se for particular eu não posso pagar. Tá bom? Tchau. Pega e saiu. Essa palavra ficou. Cara, eu vou ter que estar entre os 100 melhores. Não tem jeito. Eu não posso entrar nessa corrida só para participar. e aí, eu morava em Presidente Prudente e eu lembro que um tio meu de São Paulo, ele conseguiu uma bolsa para mim no objetivo. Porque ele trabalhou com de gênio no começo na década de 60, enfim, ele tinha amigo e ele conseguiu com o dono do objetivo uma bolsa para mim. Olha só, olha que privilégio. E lá fui eu para São Paulo morar na casa de uma tia minha que morava em Interlagos a uma hora de ônibus da Avenida Paulista onde eu estudava. Então, eu acordava cinco e meia da manhã e eu pegava o ônibus fora. Sabe aquele ônibus que vai pendurado lá fora? Assim, com uma ou duas pessoas na tua frente e você segurando ali com uma bolsa e ali o ônibus e você vai com aquele vento e chuva. Pegava aquele ônibus lá para lá no Interlagos vinha para chegar no Largo 13 em São Paulo quando eu entrava dentro para conseguir chegar às sete horas lá na Avenida Paulista e eu fiz o segundo colegial e aí eu sentia no segundo colegial os professores chegavam e falavam assim, olha, porque você já sabe que a primeira lei da termodinâmica eu falava, hã? Lei da termodinâmica? Aí chegando em casa eu tinha que estudar lei porque o primeiro colegial meio imprudente desculpa, Célia, mas o primeiro colegial meio imprudente não foi bom e aí eu tinha que recuperar e dar o estudo e tal. aí eu desenvolvi um método um sistema de estudo que foi muito legal que me ajudou e que me fez recuperar fiz primeiro e segundo colegial em um ano basicamente e aí no terceiro colegial eu comecei no começo é que nem São Silvestre quando larga assim todo mundo no começo do ano fevereiro, março todo mundo estudando aquela coisa vai indo chega abril quando chega em agosto os que estão desanimados que não tem mente determinada os que não estão olhando os que buscam dopamina imediata fácil rápido ficam pra trás e ali é a hora que eu estudava mais e aí eu vi que eu fui então como é que eu via isso como é que você precisa de um novo sistema de avaliação que é o que nós vamos falar daqui a pouco as avaliações que nós colocamos no plenitude pra você ver como é que está a sua saúde e eu vou falar da minha avaliação e porque que eu estou falando isso pra vocês hoje e eu vi isso nos simulados tinha simulado lá com com duas mil duas mil e quinhentas pessoas e eu estava lá mil trezentos depois eu fui pra mil e cem aí eu cheguei pra setecentos eu cheguei a quinhentos aí quando foi um simulado em em outubro começo de outubro eu fui eu estava em décimo terceiro aí tinha chinês, 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 chinês no brasileiro chinês, 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 chinês chinês, eu ah, décimo terceiro aí eu vi aí você cara aquilo dá aquilo dá dopamina né aquilo caraca estou colhendo o esforço de dois anos né então é isso que a gente precisa entender o que muda essa chave de você querer uma coisa mais fácil que é o que a dopamina põe na sua cabeça a dopamina é liberada com com intensidade com aquilo que é mais fácil e aí a gente cria uma série de vícios que nos desviam no objetivo final que é viver uma vida plena viver uma vida saudável viver uma vida boa gostosa sabe deixar uma marca deixar um algo nesse mundo senão a gente fica à mercê de prazeres imediatos e isso cada vez nos desvia e por que que eu estou falando tudo isso pra vocês porque eu fiz em agosto eu fiz uma avaliação de uma tabela onde se mede sete variáveis são sete exames de sangue onde você tem a idade genotípica e a minha idade genotípica em agosto tinha dado nove anos a menos nove anos mais jovem tcharam eu falei ahá tô por cima da carne seca ahá né nove anos aí eu falei eu vou tomar esses suplementos aqui que eu ensinei pra vocês e tá tudo bem então começo do ano passado eu comecei a fazer caminhada eu tava controlando eu comecei tava seguindo no jejum intermitente comendo pouco açúcar aí fui abrindo mão aqui um vinhozinho aqui um chocolate ali um docinho aqui e vai não hoje eu não vou caminhar caminhar uma vez só por semana tá bom e fui indo agora em dezembro eu fiz os sete exames de novo eu perdi três anos eu vim pra seis anos mais jovem só que eu queria tá menos eu queria tá dez eu queria tá onze anos mais jovem queria inverter aí isso deu um tapa na minha cara e eu tomei consciência de como eu imagino que alguns de vocês não todos posso estar envolvendo nesse sistema de dopamina de buscar recompensas imediatas recompensas mais fáceis menor esforço do que ter algo a longo prazo que eu preciso ter uma determinação né Elisange Elisange tá gostando sabe o que é você acordar cinco horas da manhã pra você fazer um exercício de yoga fazer um ticum né então pra quebrar esse ciclo vicioso que a dopamina causa de recompensa com menor esforço na nossa cabeça só se você tiver uma determinação só se você souber aonde você vai chegar ninguém faz academia um dia e espera que vai estar musculoso no outro dia ninguém 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 começa a jogar beat pra você ninguém assiste uma constelação uma vez faz um curso de um final de semana faz um módulo e acha que já tá bom pra constelar algumas exceções eu fiz um módulo isso aí constelando então aquilo que você escolhe as suas decisões elas precisam de uma motivação e a motivação tá muito relacionada com isso a motivação é saber aonde você quer chegar você quer chegar aonde com a sua vida com a sua vida amorosa aonde você quer chegar com seus conhecimentos você quer conhecimentos você pega tem um livro fininho assim um livro grossão qual que você vai ler? né? fácil se for mais fininho ainda é melhor ainda esse ciclo da dopamina que te escraviza que me escraviza a buscar resultados né? imediatos ele é feroz como é que a dopamina funciona nos animais? eu vou dar um exemplo dos animais todos os animais tem dopamina e busca recompensa vocês já viram as lutas das morsas sabe leões marinhos que tem aquelas duas morsas assim aqueles dois dentões eles são enormes e na época do acasalamento os machos lutam de uma maneira assim quase até a morte e é feroz as lutas ele fica aquele peso eles pesam né? sei lá quanto pesa um animal daqueles ele pesa mais de 500 quilos e por que aquele animal luta? ele luta pela dopamina e eu vou te explicar como primeiro ele quer copular com a fêmea que está disponível e só tem uma fêmea e é o macho dominante que vai mas tem três machos quatro machos ou ele é o dominante e vem um desafiar o que vem desafiar falando eu sou melhor que você e aí entra três aspectos que eu quero deixar para vocês de motivação que é primeiro ele vai empreender essa luta e sabe que ele pode se machucar vai doer não é o caminho mais fácil vai ferir porém a recompensa que ele tem lá na frente que é copular né? que é transar com a fêmea é maior na cabeça dele você já deve ter visto que cachorro que faz isso cachorro sobe parede três metros pequenininho desse tamanho né? quando sente o cheiro de uma cachorra no cio por quê? porque a dopamina dele está sim está encharcado do dopamina no cérebro ele está hiper motivado então o leão marinho ele parte para aquilo porque ele tem uma motivação então ele está com o cérebro e com dopamina é o que movimenta é o que faz a pessoa sair é o que faz a pessoa lutar faz a pessoa avançar e ele põe a vida dele em risco por causa dessa dopamina o que ele imagina na frente eu vou ganhar nesse camarada eu sou mais forte do que ele eu sou melhor do que ele então ele tem o prazer a satisfação própria do próprio indivíduo segundo aspecto tem o reconhecimento social todos os outros machos e as fêmeas vão ver que eu sou gostosão a partir de agora então eu vou ganhar desse camarada para provar para todo mundo que eu sou o tal isso dá dopamina sim isso dá motivação mas tem um terceiro elemento que é incomensurável que é eu vou me reproduzir eu sou melhor dessa turma aqui e o meu gênio vai ser perpetuado eu vou morrer mas o meu gênio continua aqui alguma parte de mim continua vivo então é algo que ele faz para depois da morte e muitas pessoas nós somos motivados sim a fazer coisas para depois da morte pessoas que fazem ações espirituais pessoas que fazem trabalho voluntário pessoas que tem muita gente fazendo coisas assim não eu vou fazer isso agora porque depois eu vou ter uma recompensa eu vou fazer um jejum eu vou agradar a Deus porque eu vou fazer isso porque depois Deus vai me abençoar então a recompensa de dopamina acontece em três níveis no nível eu comigo mesmo naquilo que eu me proponho a fazer então eu acordei hoje ontem eu acordei às quatro da manhã e fui caminhar hoje eu acordei tarde acordei cinco e dez fui caminhar e eu estou caminhando um pouquinho diferente de antes antes eu só caminhava caminhava e não tinha uma preocupação com transpiração agora eu estou vendo que tem que ter transpiração então eu estou caminhando forte dou uns trotezinhos então eu vou controlando o abatimento do coração hoje deu média de cento e treze mas chega a cento e vinte e cinco cento e vinte aí vem para cento e dez cento e cem então eu vou mantendo controlando satisfação minha resultado recompensa minha dopamina o que isso vai fazer com o meu coração um dia nada mas se eu fizer seis meses sim então eu estou indo o que eu quero fazer daqui a seis meses eu vou fazer de novo a minha tabela de exames os meus sete exames e eu quero que a minha idade genotípica volte pelo menos para os nove anos a menos que eu tinha antes e eu vou conseguir o que eu fiz com a minha alimentação diminuir o açúcar diminuir álcool esperei passar o ano novo né brindar essa coisa toda não vou escolher fora de hora e comecei então sim eu estou pegando aquelas cinco variáveis mudando meus atos e isso agora que eu estou estudando que eu estou trazendo para vocês dopamina eu fui buscar para mim porque eu precisava dessa clareza para fazer as minhas escolhas né eu comecei a lembrar que no passado eu já fiz escolhas importantes pensando em resultados a longo prazo cara eu fui para São Paulo morar lá na PQP sabe ficava duas horas no ônibus por dia né ali porque eu queria entrar na Unicamp meu irmão tinha entrado na Unicamp eu queria Unicamp não podia ser outra eu não queria USP eu não queria outra faculdade eu queria Unicamp eu sabia que eu tinha que estar entre os 100 melhores então assim eu vou chegar então você chega o resultado a longo prazo você quer emagrecer ok qual é o preço que você vai pagar quanto que você quer quanto que você quer se você não quiser muito você vai optar pelo prazer a curto prazo pela dopamina liberada ali com aquela barra de chocolate eu quero ter saúde emocional eu quero ter saúde espiritual eu quero ter fluidez na minha vida ah ok então vamos trabalhar as questões de base e nisso entra todo esse trabalho que eu tenho feito com os cursos com as constelações e nessa sequência que eu tenho feito e começando com a saúde plena você com você você com o sentimento depois nós trabalhamos o que? fluidez com o que? é você com seu pai com a sua mãe com a sua experiência de parto com você aterrissar nesse mundo e agora nós vamos iniciar agora dia 17 de janeiro uma vez por semana um curso de relacionamento por quê? porque relacionamento é fundamental nas nossas vidas ele é fonte de prazer e fonte de sofrimento ele é gerador de experiências maravilhosas e gerador de experiências terríveis que você leva pro resto da vida gerador de bem-estar de sentimento de se sentir amada aceita completa e ao mesmo tempo correndo o risco de ser o contrário rejeitada deixada de lado trocada traída e tantas outras coisas então relacionamento é fundamental mas ele vem numa sequência primeiro você com você você no mundo você fazendo suas coisas você ressignificado com pai e mãe você relaciona com vida agora você fica pronto pra você trabalhar por isso que eu vou trabalhar conceito de masculino e feminino antes de trabalhar esse relacionamento porque são crenças que estão dentro da nossa cabeça e motivadas pela dopamina que quer um prazer imediato uma satisfação imediata com um baixo esforço isso nos desvia do caminho mais satisfatório no caminho mais recompensador tudo aquilo que é produtivo na vida leva um pouco mais de trabalho você vai plantar você quer você gosta quer comer como falei da maçã quer comer a maçã ok então planta a maçã é mas não vai dar a maçã amanhã a maçã vai demorar três anos pra nascer então é aquilo que diz eu escolho o que eu planto mas eu não escolho o que eu colho eu colhi nesse final de ano perda de saúde eu queria rejuvenescer eu quero e vou porque agora eu decidi e quando você toma uma decisão normalmente é baseado na dor muitas das nossas decisões são baseadas na dor então cara aquele momento que que eu olhei ali e falei não pode ser perdi três anos em quatro meses não pode ser então assim a dor de você não ter aquilo que você quer ter é o que vai te motivar bom com isso eu vou ficando aqui eu vou deixar eu vou interromper a a minha participação com aqui no no instagram eu vou dar pro pessoal que tá me assistindo aqui no no zoom eu vou dar dez minutos de intervalo são nove quarenta e oito às dez horas faz um pipizinho dá uma descansada toma às dez horas a gente volta e nós vamos conversar sim vou responder perguntas quero ver o que aconteceu com a vida de vocês quero vamos ver o que faltou pra vocês conseguirem o que deu certo e o que não deu e a gente volta daqui a pouco beleza até mais para Boris depois abrir a o e o a a a a a a a Obrigado.